Ah, meu povo! Paulinho! Oi, César! Juntamos São Paulo e Bahia! Veja o que deu! Deu uma harmonia maravilhosa! Beijar a tua boca e sentir o sabor do mel Leva a loucura, simplesmente eu vou ao céu Abre um sorriso que me deixa encabulado Pegar na minha mão e diz que eu sou seu namorado Não sei o que fazer, eu fico todo envergonhado Quando estou com ela eu não penso mais em nada E para o mundo inteiro ouvir, digo que és a minha amada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Quando eu entro em campo é pra ganhar vincolhada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Pela e voz macia, noite, dia, madrugada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Cabelo no bumbum e anda toda empinada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Já gosta de um decote, isso que é mulher retada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Beijar a tua boca e sentir o sabor do mel Leva a loucura, essa tá na minha pegada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Não sei o que fazer, eu fico todo envergonhado Quando estou com ela eu não penso mais em nada E para o mundo inteiro ouvir, digo que és a minha amada Eita mulher boa, essa tá na minha pegada Quando eu entro em campo é pra ganhar vincolhada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Pele, voz macia, noite, dia, madrugada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Com o cabelo no bumbum e anda toda empinada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Já gosta de um decote, isso é mulher repada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Eu quero ouvir os homens cantando pra mulherada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Com o cabelo César e Paulinho, canta aí, rapaziada Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Se começa na cozinha, termina lá na sala Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Da vangada faz charminho, só pra eu ir na tua casa, eu sei Epa, mulher boa, essa tá na minha pegada Ô, Paulinho, hein? Ô, maravilha! Que maravilha o Xande com a gente nesta canção Tenho certeza, Xande, que todos os nossos fãs Estão realmente satisfeitos com a sua participação E aí, eu sou eu que estou satisfeito demais Muito obrigado, Xande, um abraço pra Bahia Obrigado, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Que pegada sertaneja vocês têm Obrigado, você também, que harmonia maravilhosa Obrigado, Xande Você é como César e Paulinho, hein? Chique no último Eita, mulher boa, essa tá na nossa pegada